E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Menos frio porque os ventos diminuíram, mas a sensação ainda é de frio. E a temperatura sobe até os 23, 24 graus no litoral durante a tarde. Fica agradável, mas depois cai rapidinho. Depois do pôr do sol, vem o frio novamente. E o agasalho e cobertor ainda necessários. Também na capital, 23 graus durante o período da manhã e da tarde. E a noite frio, interior, 27 a 28 graus. Fim de semana deve mudar, hein? Parte dele no domingo, frente fria que está se formando no sul, deve alterar as condições do tempo e trazer novamente ar frio mais forte a partir do domingo e começo da próxima semana. Um abraço a todos.